Música Uma fé tão grande e forte como uma rocha e foi em cima de uma localizada no bairro de Vila Rica que foi erguida em 1915 a famosa Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora Padre Jordão vem chegando aqui a colônia teve a ideia de fazer um monumento, algo artístico na verdade no terreno da colônia então se deu início a construção da nossa Basílica que é a Basílica de Nossa Senhora Auxiliadora e foi inaugurada no ano de 1915 Ela foi construída pela Congregação Salesiana ao lado de um seminário para a formação de sacerdotes por isso o local é conhecido em Jaguatão como Colônia dos Padres Música A Gruta de Nossa Senhora de Lourdes que serviu de base para a construção da igreja além de linda, tem uma energia incrível Música O Padre Giordano chamou muita atenção dele ao formato da gruta fez despertar nele a vontade de fazer dessa gruta a Gruta de Nossa Senhora do Lourdes então ele escavou o solo para que ela tivesse uma profundidade natural dando início assim à construção da gruta, a naturalização da gruta Parte da história da religiosidade de Jaguatão também pode ser vista no bairro da Moribeca nas ruínas da Igreja do Rosário dos Homens Pretos Música Essa igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos foi construída pelos escravos os mesmos escravos que construíram a Igreja Nossa Senhora do Rosário aqui em Moribeca dos Guararapes É um monumento que os visitantes, alunos de escolas de Pernambuco vêm sim ver de perto isso aqui histórico, Moribeca dos Guararapes, onde nasceu o Jabuatão Ela é uma prova da resistência das crenças dos escravos Com muita determinação e muita fé, eles construíram essa igreja aqui Música E não teríamos como finalizar o nosso roteiro de fé em outra igreja senão a de Nossa Senhora de Piedade, bem ao lado da praia É um templo barroco, colonial, um templo importante para a cidade de Jabuatão Ela tem a sua importância, a sua beleza e atrai não só os pernambucanos os que fazem parte da região metropolitana, como turistas do Brasil todo e do mundo inteiro vêm aqui e se sentem acolhidos e se encantam com a nossa Igreja da Piedade A famosa Igrejinha de Piedade, como é carinhosamente chamada é tombada pelo IPHAN e foi construída em 1683 Jabuatão e suas igrejas uma história de fé e muita luz Música 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 Música